Música Fala galera, eu sou o Jefferson, representante de vendas da equipe World Multimídias E hoje eu estou trazendo aquele super conteúdo novo No vídeo de hoje, duas super promoções para você que tem aquele HB20 e quer dar aquela modernizada Mas antes de tudo, não se esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal Manda aquele comentário para a gente que a gente responde todo mundo, certo? Lembrando que nós ficamos aqui em São Paulo, na Alameda Barão de Limeira, número 745 Nosso canal de contato, TikTok, Instagram e Kawaii, que é o World Multimídias E o nosso contato oficial de vendas, que é o 11 9 70 15 84 45 Agora bora para o vídeo Música Galera, o vídeo de hoje trouxe duas super promoções aqui para você que tem aquela HB20 Que é daquela super modernizada no carro Trouxe uma promoção muito barata R$ 850,00 a central multimídia para HB20 com tela de 7 polegadas Com Apple CarPlay, Android Auto Você vai ter todas as tecnologias do futuro Você vai espelhar o seu celular Por R$ 850,00 eu vou entregar essa multimídia instalada no seu carro R$ 850,00, moldura, chicote, câmera de ré, mão de obra, multimídia com tudo Eu vou pôr no carro de vocês e vocês vão adorar uma central com garantia Tudo perfeitinho, uma ótima instalação, moldura e acabamento perfeito Temos as opções da cor preta e na cor prata Muito barato, super moderna Você vai ter um custo-benefício muito barato de R$ 850,00 Num aparelho muito moderno Garanto que vocês vão gostar Certo? Você que quer investir um pouquinho mais Tem uma central multimídia que é Android Você consegue acessar a internet nela, rotear o Wi-Fi também Ela tem até uma imagem um pouco melhor Você vai gastar R$ 1.100,00 Uma central multimídia Android Que faz o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio Você consegue bloquear o telefone e você consegue fazer sem fio por R$ 1.100,00 Com fio R$ 850,00, sem fio R$ 1.100,00 Você que está afim de dar aquela modernizada no HB20 Corre para a Word que esse preço não tem para ninguém Corre para cá Então é isso aí galera Você que quer dar aquela modernizada no seu HB20 Corre para a Word Nós ficamos aqui em São Paulo Na Alameda Barão de Limeira, número 745 Nossos canais de contato TikTok está E o nosso contato é o seu de vendas que é o 11 9 70 15 84 45 Você que curte o nosso trampo, deixa o like, se inscreve no canal e corre para a Word E aí